Tem que ser meu coração O amor não tem querer Sem juízo mesmo Eu vou para l'avarecer Tem que ser meu coração E que me faz amor Me tira da solidão O amor não tem querer Sem juízo mesmo Eu vou para l'avarecer Sei que para a paz Tem que ganhar Pode perder Mas meu coração Eu sou Não quer sofrer Se você me der amor Com você eu vou Se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, Vamos, gente, galera! Oh-oh, cavalo de paz Chegue para azar Pode perder, mas não se merece Mas meu coração já se cansou Não quer sofrer Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou Se você me der amor, com você eu vou